Olá, querida Yolanda, eu sou aqui da Liga das Senhoras Virgens e nós temos uma grande pergunta para você. Nós somos suas fãs e nós queremos saber se nós estivermos numa atividade sexual com um parceiro e nós percebermos que nós estamos com as unhas do pé grandes. Nós estamos liberadas para transar de meias ou não? Nós gostaríamos muito de saber sua opinião porque as meias ajudariam a esconder as unhas e esquentariam nossos pezinhos que são tão gelados. Ficaria mais agradável para nós e para o parceiro. Contamos com a sua resposta que é sempre muito pontual, muito precisa. Um grande beijo de nós todas suas fãs. Tchau, tchau.